Fala aí, meus considerados, meus amantes de carros esportivos, como vocês estão, hein? Eu espero que bem, e hoje nós estamos de volta com GTA San Andreas, pra que? E vocês me perguntam, é óbvio, é obvio, fazer as missões do Uzi, né, rapaziada? Pô, mano, a gente ia deixar assim, de grátis, não fazer as missões do cara, mano, é lógico que a gente vai. Então, meus manos, já dá aquela fortalecida, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você está achando da série, que eu respondo todo mundo. Beleza, meus manos, vamos dar início aqui à missão do carrinha, bora. We're close, Puckeye. Easy, man, eu estou aqui para ver o Uzi. Oh, upstairs. Stupid-ass, mothafucka. Come on, Buckeye, come on, go, 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 come on, você pode fazer isso. Eu sou Johnson, eu estou aqui para ver o Uzi, eu trabalho com ele. Sim, de certa forma. Você conhece o curso do cego? Curso? Não, ele é cego. Ele é cego? Mas nós só estávamos rir com carros na última semana. Sim, eu sei, ele é orgulhoso com uma boa sorte incrível. E o triad que iria fazer qualquer coisa para ele? Nós o chamamos de nosso sorte. Tô pena na sorte. Eu, eu vou manter essa mãe. Bom. Caraca, o Uzi é cego, mano. Olá, Carl. Ei, o que está acontecendo, Uzi? Como você está fazendo? Direito para os fatos. Eu não posso usar sua ajuda se eu estiver aberto com você sobre quem eu sou e... O que eu faço? Deixe-me se reintroducer a mim. Como o boss dos garotos de montaí. Daí-dai-lo da triad. É a minha responsabilidade ver que as disputas estão se assustadas sem... Deixe-me se reintroducer a minha responsabilidade. O que eu venho aqui? Nós vamos ver. Eu estou a entrar em um triad local que falhou de mostrar a face na última reunião de Tongue. Vem comigo. E você vai ver como nós, triad, suportamos coisas sem recurso à violência innecessária. Tudo bem, eu vou rodar com você. Eu vou rodar com você. O triad do sangue tem uma casa em torno ao lado do bloco. Você deve ver quais motivos eles oferecem. Ok, então vamos lá. Vamos falar de negócios. Algumas pequenas gangues vietnamas estão fazendo problemas recentemente. Não sei por que eles estão ganhando alguma coragem agora, mas estou nervoso com a situação. Como você está fazendo tudo isso? Você é um fora. Eu não posso lembrar. Esse é o lugar. Vamos lá, é de lá. Agora, onde está aquele copo? Ei, o que diabos está fazendo? É só para ver o... Você sabe... Calma, Carl. Por aqui. Ele vai para trás. Peguei o pedaço de combustível. Uau. Ei, o que é com todas essas pessoas? Onde estão indo? Algo não está certo aqui. Nós devemos estar cuidadosos. Seguem-os. Algo não está certo. Por aqui. Onde está? Vá. E aí. A porta geralmente está fechada. Ficou perto. Oh, cara. O que fez você tão fechado? Oh, desculpe, não vejo você lá embaixo. Ele está morto. Todos eles estão mortos. O sangue é morto. Desculpe-me. Eu estava muito medo de lutar. Então, eu... Desculpe. O que aconteceu aqui? Vida me surpreendeu. Desculpe-nos. Cuta-nos todos. Caramba! Aqui eles vêm de novo! O Triângulo... Dois! Vai! Estou blindado? Você está blindado? Ah! Peguei um outro carro! Temos mais companhia! Você conduz, eu vou enviar eles para o carro! O que você está indo? Ei, Parker, você tem um carro? E aí, Uzi? Eu tenho lugares para estar, você sabe? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. Eu acho que esse foi o último, obrigado. Você não propôs de matar todos eles sozinho. Ok, vamos voltar para o Uzi. Aqui, o token da apreciação do tango por o que você fez hoje. E aí, Uzi, meu irmão. O que está acontecendo? E aí, CJ. Deixa eu te apresentar para o Shuk Fu. Ran Fa Li. Ele é o Red Gekotang na Oeste. Como você está fazendo? O Al A Khoong enviou uma palavra de Kowloon. A família de crime vietnamese, os Da Nang, estão preparando para os Estados Unidos. Isso pode explicar o atalho do triadão do sangue. E aí... Ok. Uzi. O que está eu fazer? E menos provavelmente atrair a atenção dos Don Anbois. Ok. Obrigado pelo suporte. De Paraty. Não é mais... Não é mais Paleo Weekend. O nome de Paraty... Caramba. Eu ia fazer a piada do Pataty e Patatá, mas não rolou. Nossa. O carro é ruim de... O pior é que esses carros eram moda, né mano? Na época do... Mano... Nos anos 2000, né? Um carrinho assim... Não é... Bem assim... Carro, carro. Tipo, no geral é carro, mas tô dizendo um... Minivan. Esse estilo minivan. Da Paleo Weekend, da Paraty. Era modinha. Hoje em dia, a moda é carro mais alto. A moda hoje é SUV. Que o pessoal prefere, né? Porque lá nos anos 2000, o pessoal era tipo... Ah não, mano. Carro família e tal. Uma Paleo... Ai mano... Paleo... O Adventure, o Weekend, né? A própria Paraty. Tinha outros modelos de carro que agora... Pô, eu não lembro mano. Que eu tive contato foi esses dois na vida. Mas tinha outros modelos de carro que era assim... Que era... Nesse estilo assim, minivan. O pessoal gostava bastante por causa do espaço. Pra poder levar a família e tal. Poder... Poder passear, né mano? Aí, foi passando o tempo. O pessoal tá preferindo mais SUV. Naquela época, o único SUV que reinava, mano. Reinava sozinho ainda. Era o... Cara... Qual que era? EcoSport, mano. Era a única que reinava sozinho. Era a Ford. Aí, depois... Veio o... Renan Duster. Pra... Competir com a EcoSport. E aí, depois do Duster, começou a aparecer vários aí. E hoje em dia, todo mundo praticamente anseia e deseja por um... Por um SUV, né? Exemplos aí de SUV que eu posso passar aí pra vocês. Tipo, de boinha. Nossa! Eu falo como se... Como se fosse ruim, né? Tipo... Ah não, mano. Tem uns que eu não posso falar. Mas enfim. Uns SUV aí que... Que tem. Que a galera usa. Ué? É uma emboscada. A galera da Nantes tá bloqueando as saídas. Eu levo o carro de volta para a garagem. Mas eu já tô numa garagem, pô. Tá bom. Então... Os carros aí tem tipo a Tucson. De primeira geração. Tem a iX35. Que é a Tucson de segunda geração. Tem a nova Tucson. Que é a Tucson de terceira geração. Nossa, eu tô falando de Tucson. Mas, véi. Tem vários. Tem... Tem T-Cross. Tem... Ah, caramba. Qual que é o nome daquele... Daquele lá, véi. Ah... X1 da BMW. Eu não... Não lembro, mano. Se X1 era... Era um hatch ou era um SUV, mano. Mas enfim. Tem vários. Bem... Tipo... Bem de boinha. Vocês... Vocês já devem ter visto na rua. Vocês já viram as imagens aí? Que eu botei aí as fotos pra vocês. Então... Vocês têm uma noção boa. De como que é o... O veículo, né? Você já tem essa... Essa ideia bem fresca na mente. Otário! Ha! Ai, desculpa, mano. Falei. Eu grito. Rimou alto aqui. Mas então, mano. Todos esses veículos assim mais altinho, véi. É basicamente SUV. É... Que eles não... Tem um estilo caminhonete. Tipo, L200. Mas... SUV é... É... Diferenciado, né? SUV ele é tampado na parte de trás. Ah, pô. Lembrei, mano. Tem o Pulse. Tem o Fastback também. Que são... São SUVs que o... Que estão em modo hoje em dia, né? São vários carrinhos. Tem um estilo bem... Bem bom. Tem a HRV, a CRV também. São todos... Todos SUVs. Eu me pergunto qual que vai ser a próxima moda de veículo. Eu lembro que... Que entre o sedã... Ou, entre o sedã não, pô. Entre a minivan e o SUV... Tinha o sedã... Tinha o sedã... Junto. E... Que... Entre eles a modinha foi sedã. E todo mundo queria o sedã. O sedã até hoje ele é... É... É um... Um tipo de carro bom. Respeito. Agora você pode comandar... Uma gangue de cinco homens. Brabo. Então... Aí... Mano, mas como assim, velho? Eu posso comandar uma gangue de cinco homens, mas eu... Tipo, eu posso chegar nesse cara aqui, ó. Confirmei. Confirmei. Eu não posso recrutar, tipo, esse cara aqui, ó. Eu não... Tipo, eu tenho que voltar... Eu teria que voltar pra Grove... Pra daí, sim, chamar alguém, mano. Aí é meio merda, né? Mas então, aí o rolê aqui... Que eu tô passando aqui pra vocês... É que... Antes, assim, tipo... Depois que passou a época das minivan... O pessoal começou a preferir... Bastante o... Os carros... Carro... Sedã, né? Sedã virou o sonho de consumo de muita gente. Aí eu... Eu lembro, mano, que... Que um sedãzinho gostosinho, mano, que eu já... Que eu andava lá com a minha família. Era um... Era um Ford Focus, mano. Pô, que carro da hora. Que carro maneiro. Pena que... Que deu ruim aí... É pra família que precisou passar pra frente. Mas era um carrinho legal. Era bem... Bem interessante. Vários sedãs em si... São... São bons carros. Porque o sedã, ele é praticamente um carro coringa, né, rapaziada? Pra quem não tá ligado que o sedã é tipo... Um Corolla, um Honda Civic... Um City... Um... Siena, um Grand Siena. São vários carros. Tipo, esse aqui que eu tô andando... Ele até poderia ser um sedã, se ele fosse quatro portas. Esse... Aqui no jogo que eu tô... Que eu tô andando. Ele poderia ser facilmente um sedã. Por quê? Qual que é a diferença entre um sedã e um outro... E um hatch, por exemplo? O sedã, ele tem esse porta-mala. Essa bundinha aí, tá vendo? Ele tem isso de diferença do... Ó, aquele ali, ó. Aquele ali que tá passando é sedãzinho, ó. Esse aqui atrás também. O táxi. Todos eles são sedãs. Por causa dessa... Desse porta-mala que tem. Agora, um carro hatch... Ele é... É... É como... O... O nome hatch... Ó... Tô me ligando. Olha... Catalina, é você de novo? Oxe! Do nada! A Catalina, do nada, liga pro CJ. Então, mano, aí tipo, um carro hatch... É um carro que é... Que não tem essa... Essa... Essa bundinha aqui, ela... Ele é totalmente reto. Mas, não se engane, tá? O hatch... Ele é... Não é com R, tá? Não é... Reto, ou tipo, o nome. É com H. Então, tipo, é só a categoria dele mesmo. Isso, tá? Isso, tá? Isso, tá? Temos seguido aqui. Os Danang boys estão assistindo esse apartamento. Certo que nós deixamos, eles vão tentar um assassino. Ei, o que é o problema? Não quer que vocês cruzei daqui? Lide eles para um lugar quieto e cap eles terem assas. Sem desculpas. Nada que desculpas. Nós achamos que vocês... Olha... Olha... As longas que eles pensam que o Sr. Farley está aqui atrás... Eles vão me seguirem de onde sempre. Depois de um tempo... Você pode sair de seguro. Simplesmente. Ha, 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 ha... incrível. Seu sucesso será recompensado, Sr. Johnson. Ainda tem missão para a gente fazer do... Na nossa garagem. Mas eu que estou querendo fazer essas missões do Uzi, tá? Não saia do carro isca. Tá bom. Eu vou para o interior. Interior é aonde, velho? Deixa eu ver. Ah... Ô, caramba. Cliquei errado. Ahn... Tá, eu vou ir lá para a cidadezinha lá que o Tempene deixou a gente. O jogo trata a interior como se essa cidade que a gente tivesse fosse uma puta de uma cidade grande, né? Mas eu entendo a proposta, tá? Não estou sendo chato aí com o jogo, não. Eu entendo esse lance do... Só que isso é uma cidade grande por causa de todos os prédios e tal. Enfim. Ah, e um outro rolê aí que eu estava falando sobre o veículo é que tem uma categoria também de caminhonete. Tem essa daqui, ó. Aqui do lado. E o carro que a gente tá, vocês podem até pensar que ele é um SUV. Mas não, rapaziada. Um SUV, nesse caso, ele deveria ter as quatro portas. Esse aqui é uma caminhonete que a gente tá usando, tá? Vocês podem ver, por causa da traseira dele. Você vê ali, ó, que é... É uma caminhonete com uma tampa em cima. É praticamente isso. Então, nesse caso é uma tampa. Agora, um SUV, o espaço de bagageiro não é gigantesco, igual o de uma caminhonete. Mas ele também não é minúsculo. Então, é basicamente por isso que esse carro aqui seria considerado uma caminhonete e não uma SUV. Esse carro que a gente tá usando no jogo, né? Eu não sei que carro que deve ser esse aqui, mano. Uma... Uma... Blazer? Talvez? Não sei, mano. Porque a blazer que eu tenho em mente é... É... Quatro portas. Mas, enfim. A gente pode dar uma procurada aí qualquer. Pra botar aí na edição pra vocês verem. Falando em caminhonete, mano. Tem várias aqui que tá passando agora. Véi, uma coisa. Uma coisa que eu tenho guardado pra mim muito tempo. Atenção. O conteúdo a seguir teve brisas fortes sobre como a Matrix funciona e todos os seus fins. Assista por sua conta e risco. Vocês perceberam o efeito GTA na vida de vocês? Agora é brisa forte, tá? Nossa, mano. As motinhas amarelas tudo em fila. Agora é brisa forte que eu vou passar pra vocês, hein? Brisa forte. Dá sorte. Vocês perceberam o efeito GTA na vida real, mano? O que que é o efeito GTA? Vocês devem estar se perguntando. Véi, quando você tá jogando qualquer GTA. Seja o GTA aqui... O San Andreas. Seja GTA 5, GTA 4 e tal. Você tá tipo andando pela cidade. Aqui no jogo andando. Tipo dando um rolê de carro e tal. Vocês... Aí vocês veem um carro diferente. Tipo esse aqui. Você vê que ele começa a spawnar em tudo que é lugar, ó. Vocês estão vendo um tratorzinho. Ó, o carro que eu tô andando. Spawnou aqui. Ó, o caminhão. Esse que eu tô andando. O tratorzinho e aquele outro. E o opalinha. O opalinha. Vocês repararam... Olha, ó. O opalinha de novo. Vocês repararam, mano, que... Que isso... Acontece, mano, na vida. Você tá andando. Você repara que tem... Você repara em um carro diferente. Um veículo diferente. E aí você começa a reparar vários veículos iguais àquele. Mano, isso acontece. Principalmente quando você tá andando de carro, mano. Mano, eu tô falando pra vocês, mano. É brisa forte. Quando tá andando de carro. E aí você vê, tipo, um cara levando uma bike em cima do carro dele. Você fala, caralho, mano. Olha lá, o maluco tá levando uma bike. Porque, tipo, é bem... Bem chama... Chama muita atenção. Você começa a andar, mano. Você encontra outro. Você encontra outro. Você encontra pelo menos uns três ou quatro, mano. Isso é, tipo, mano... Pra mim é a prova cabal da Matrix, mano. Misericordia. Ah, lá, ó. Chegou... Os carinha. Então, velho... Tem esse... Esse... Esse goleiro. Você vê um veículo diferenciado, mano? Olha aí, 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 olha aí. Vira, sigla! Se as portas ficarem muito danificadas, os mototeiros vão poder ver o interior do carro. Então mesmo o motoqueiro veio no interior do carro danificado por um tempo e eles descobriram o seu disfarce, tá? Então, velho. Mano, reparem isso quando vocês estiverem andando na rua. Vocês vão ver que tem muito carrinho parecido, mano. Ah, velho, perdi. Ai, merda. Vocês vão ver, mano, que muito carro fica parecido, mano. Você tá lá andando de boa, lá, você vê vários carros comuns, aí do nada um chama atenção. Você fala, caraca, mano, olha. Esse aqui é diferenciado. Aí você continua andando de carro, você vê outro igual, e outro igual, e outro igual. Mano, eu acho surreal isso, velho, surreal. Bom, vou perder essa missão. Vagabundo. Não deixe se aproximarem das portas. Sai! Oi, vagabundo! 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 Mano, aqui... Mano, não é possível, mano. Ô, tô achando muita... Mano, é a semelhança, né, mano, do GTA V. Daquele... Pô, quando você vai dar a volta no mapa, mano, a gente passa por um lugar parecido com esse aqui, velho. Mano, muito foda, velho. Como os caras conseguiram aproveitar e deixaram tudo muito semelhante. Nossa, velho, os caras, os caras, mano, que projetaram isso aqui. O pessoal da Rockstar é gênio, velho. É gênio, gênio, gênio. Aí, ó, rapaziada. Ei. Mr. Johnson, é o Guppy. O Guppy, você tá ok? Sim, não é nada. Eles tiraram o baita como morons. Mr. Ramphi Lee, sai, tá bom? Sim, o Guppy está levando a segurança. Obrigado. Legal, eu te vejo depois, mano. É o Tecoy! Volta a Chinatown! Mano de otário, hein? E ainda ganhamos 8k, ó. Um brabo. É, meus manos. Deixa eu ver se tem mais missão do Uzi. Ô, caramba. Provavelmente tem, mano. É, tem. Só que como a gente tá muito longe, eu vou encerrar este vídeo por aqui. Até porque o cortezinho maroto que eu dei é porque me deu uma crise de tosse, rapaziada, que vocês não estão ligados. Já falei muito. Ainda tenho que pegar minha água pra dar aquela hidratada na garganta. Beleza, meus maninhos? Eu vou ficando por aqui. Vocês não me esqueçam do like. Entenderam? Não esqueçam a porcaria do like, que me ajuda demais. Também, se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. E comenta aí o que você tá achando da série, tá achando legal, tá achando chato. Eu respondo todo mundo, velho. Se você mandar eu ir me lascar, provavelmente eu vou mandar você se lascar de volta. Não tem essa aí de vamos likear o comentário, não. Não tem essa, não. Beleza, meus manos? Comenta aí o que você tá achando, se tá gostando, não está gostando, se tá amando, se tá odiando. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Um beijo, um queijo. E eu fui... E tchau! Você realmente não vai me levar um vídeo?